Belezinha? Conseguiu fazer? Vamos lá, então vamos começar a trabalhar aqui sem perder tempo as questões sobre esse tema, né? Primeira questão, FEPES aí, banca do concurso, né? A Constituição Federal de 1938, após a reforma corrida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, dispõe no artigo 5º, parágrafo 3º, que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Aí ele vai falar que esta reforma constitucional no que se refere à incorporação dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos no sistema jurídico brasileiro, reconhece os tratados de direitos humanos previstos nos tratados internacionais, especialmente o status ou força de... Veja, né? Essa aqui você não pode nem pensar em errar, né? Ele te dá o texto do artigo 3º e te pergunta qual que é a força. Qual que é a força, então, dos tratados que obedecerem esse rito? Resolução? Não, né? Lei constitucional? Justamente. Tem a força de uma lei constitucional, tem a força do texto constitucional. Lei municipal? Lei estadual? Lei federal? Não, né? Essa daqui é aquela questão que o cara que tem o mínimo de interpretação de texto não erra mesmo que não saiba a matéria, né? Tudo bem? Tranquilinho, mas pode vir na sua prova, né? Não pode errar esse tipo de questão. Vamos lá, mais uma. Qual a alternativa correta a respeito da incorporação dos tratados internacionais no sistema jurídico brasileiro, né? Devidamente aprovados, terão caráter de emenda constitucional. Após aprovados pelo Congresso Nacional, serão convertidos em decreto legislativo? Não, né? Depois é decreto presidencial. O presidente da República os regulamentará com decreto executivo? Não, né? Após a resolução do Senado, o tratado servirá como princípio interpretativo? Não, né? Tem força de emenda constitucional. Apesar de incorporar o sistema jurídico brasileiro, serão consideradas normas infraconstitucionais. Veja que a questão fala aqui, ó, a respeito da incorporação de tratados internacionais no sistema jurídico brasileiro. Ele não está te falando aqui a respeito de tratados de direitos humanos, né? Está usando tratados internacionais. Então, a questão aqui é dúbia, né? É dúbia. Devidamente aprovados, terão caráter de emenda constitucional. Não, não tem caráter de emenda constitucional. Eles teriam caráter equivalente à emenda constitucional, né? Se fossem de direitos humanos, né? Então, o gabarito aqui tem que ser a letra E, né? Porque apesar de incorporar o sistema jurídico brasileiro, serão consideradas uma norma infraconstitucional, né? Ou seja, os tratados de direitos humanos, sim. Ele não está falando aqui de direitos, ou tratados internacionais, direitos humanos teriam a força supra-legal. Se for tratados internacionais comum, tem força de infraconstitucional, tá bom? Tomem cuidado com isso aí, porque as bancas gostam de brincar com essas diferenças. Ele não está falando aqui de tratados internacionais de direitos humanos. Toma cuidado com essa expressão também, tá bom? Vamos lá. Mais uma. Se é uma alternativa correta em matéria de direitos humanos? A proteção dos direitos humanos do Estado brasileiro está limitada às relações de trabalho, né? Nada a ver. O sistema jurídico não incorporou nenhuma norma internacional de direitos humanos? Pelo contrário, né? A gente viu, com as aulas, que são várias normas, né? A prevalência dos direitos humanos como vetor da política internacional não obriga a sua observância nas relações domésticas? Nada a ver também, né? Pelo fato do Brasil não ter participado da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não teve reflexo no sistema jurídico interno. Nada a ver, né? A Constituição de 88 estabelece e prevê a prevalência dos direitos humanos como princípio do Estado brasileiro em suas relações internacionais. Certinho, né? Isso aqui foi mais uma revisão das matérias que a gente já trabalhou até aqui. Vamos lá. Quanto à posição hierárquica do Pacto São José da Costa Rica no ordenamento jurídico brasileiro, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que... Lembra que a gente conversou? O Pacto São José da Costa Rica foi incorporado anteriormente a essa emenda constitucional 45 de 2004, né? Ou seja, qual que é a força que ele tem? Ele tem uma força supra-legal, né? Acima das leis e abaixo da Constituição. Tem hierarquia equivalente às emendas constitucionais? Não, né? Não tem. Tem caráter infralegal, ou seja, abaixo da lei? Não. Tem caráter supra-legal, justamente. Letra C. Tem hierarquia equivalente às leis ordinárias? Não. Nessa era o entendimento até 2008, depois a gente viu que esse entendimento mudou e atualmente ele tem caráter supra-legal. Vamos lá, mais outra. Prova para delegado de Polícia Civil agora, né? De acordo com o artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal, não haverá prisão civil por dívida, salvo o do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentar do depositário infiel. A Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que proíbe a prisão de dívida decorrente do descumprimento de obrigações contratuais, a qual a lei brasileira aderiu, foi internacionalizada com o status de, novamente, perguntando o status do Pacto de São José da Costa Rica, da Declaração Americana de Direitos Humanos, né? Ela tem a norma supra-legal e infra-constitucional? Isso mesmo, né? Está acima da lei e abaixo da Constituição. Lei complementar é errado, norma supra-constitucional é errado, norma-constitucional também é errado e lei ordinária é errado, tá bom? As bancas gostam de perguntar. Na sua prova, provavelmente não vai cair uma questão a respeito do pacto, porque ele não está previsto no conteúdo digital, tá? Você tem que saber, porque como a gente falou, na aula passada um pouquinho da corte interamericana, nós falamos do sistema americano de proteção dos direitos humanos, pode ser que a banca queira explorar um pouquinho nesse tema, porque o pacto, como a gente conversou, a Declaração Americana, é o cerne da própria Corte Internacional de Direitos Humanos, né? Então, pode ser que eles queiram explorar você um pouquinho nesse sentido, que pra você vai ser bom, porque você vai acertar a questão sem dificuldade. Vamos lá, mais uma, né? A edição da emenda constitucional número 45 de 2004 inaugurou um novo panorama dos acordos internacionais relativos a direitos humanos na República Federativa do Brasil. Quanto às formalidades exigidas para a incorporação de normas internacionais em geral e tratados de direitos humanos, essa emenda determina que, né? Aqui ele quer a literalidade da emenda, né? Os tratados internacionais deverão ser propostos por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal para que sejam admitidos e enviados à votação no plenário do Congresso Nacional. Não, né? Essa aqui é a regra geral pra emenda constitucional, pra início do processo de emenda constitucional, tá bom? Não é aplicável aos tratados internacionais. Os tratados das convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados em um só turno de discussão e votação serão equivalentes às emendas constitucionais após a sanção do Presidente da República. Temos aqui dois erros, né? Primeiro porque não é um turno só, né? Também ele não falou do quórum de três quintos. E não precisa dessa sanção, né? O decreto presidencial é uma formalidade específica para tratados, não é esse caso. Os tratados internacionais deverão ser propostos por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, devendo serem discutidos e votados em cada caso em dois turnos e serão aprovados se obtiverem em ambas três quintos dos votos dos seus respectivos membros. Veja, não existe essa previsão aqui, que eles têm que ser propostos por um terço dos membros da Câmara dos Deputados. Como eu falei para vocês, isso é um dos legitimados para dar início ao processo de emenda constitucional. Tem que ter esse um terço dos membros de uma das câmaras ou a mesa diretora ou a mesa das Assembleias Estaduais ou o Presidente da República, dentre outros legitimados para dar início ao processo de emenda à Constituição. Só que não existe essa regra específica para os tratados de direitos humanos porque ele tem um hit específico, como a gente já falou, né? Tem a assinatura do presidente, internacionalmente, depois tem essa parte legislativa interna, depois tem a ratificação e tal. Então ele não segue esse hit específico das emendas. Então não tem necessidade disso. Os tratados de convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada caso do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas convencionais. Copiou e colou o parágrafo terceiro do artigo quinto, né? Então, mesmo que você não soubesse dessa regrinha do processo legislativo, porque você não precisa saber, porque no seu edital também não pede, processo legislativo, né? O seu edital, a gente vai pedindo esse conteúdo, você não precisa saber disso. Você vai saber, você vai ver que aqui é texto literal. Então você tem que decorar essa disposição do parágrafo terceiro do artigo quinto que você ia saber que não tinha como estar errada essa alternativa de aqui. Tudo bem? Vamos para mais uma. Os dois primeiros tratados sobre direitos humanos aprovados de acordo com o rito especial do artigo quinto, parágrafo terceiro da Constituição, introduzido pela emenda constitucional número 45, foram, lembra que a gente falou? Quais são os dois tratados que foram incorporados pelo esse rito, né? É o protocolo facultativo da Convenção de Tortura e Outros Tratamentos, ou Penas Cruéis, Humanas ou Degradantes? Não, né? Lembra que a gente conversou que esse tratado aqui, inclusive, foi internacionalizado pelo rito comum, né? Ou seja, eles não têm força de emenda constitucional. A Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência e o protocolo facultativo da Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência. Justamente, é esse aqui. É o único exemplo que a gente tem até agora que está em vigor. Tem aquela exceçãozinha do Marrakech que a gente conversou, mas hoje, nessa prova também de 2013, está em vigor esses dois tratados. Um tratado é o protocolo facultativo e o outro é a Convenção em si. A Convenção, o protocolo facultativo de impacto internacional de direitos econômicos, sociais e culturais. Não, né? A gente falou que isso também foi internacionalizado pela regra antiga, né? A Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Também não. Protocolo facultativo do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Também não. Tudo bem? Então, o gabarito é a letra B. Vamos lá para mais um. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, é possível afirmar que os tratados e convenções sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos respectivos membros serão equivalentes a... Decoreba. Equivalente ao quê? A emenda constitucional. Cansamos de falar isso aqui já, o restante está incorreto. Vamos lá, mais uma. Agora uma questãozinha para o procurador, né? Em relação à incorporação dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos ao direito brasileiro, é correto afirmar para que produza efeito de emenda constitucional deverão ser aprovados em cada uma das casas do Congresso Nacional em dois turnos de votação por três quintos dos votos dos respectivos membros. Certo ou errado? Cansamos de falar desse quórum, dessa tramitação, né? Certinho. É correto. O decreto legislativo de aprovação somente produzirá efeito após a sanção do Presidente da República? Não, né? Não é essa necessidade de sanção, né? É um limite específico do decreto presidencial, tá? Tem aplicação imediata e não necessita de aprovação do Congresso Nacional por tratarem direitos humanos e garantias fundamentais? Não, né? A gente conversou que esse aqui era uma tese doutrinaire, só que ela já está superada, né? Deverão ser celebrados privativamente pelo Presidente da República? Não, né? O processo de incorporação incorporação dos tratados passa também pelo Poder Legislativo. Não produz efeito de norma constitucional, mas somente norma superlegal, né? Em razão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não. Existem a dupla teoria, né? A dupla incorporação. Ou ele é emenda, equivalente a emenda constitucional, né? Equivalente a uma Constituição, ou ele é superlegal. Também incorreto. Tá bem? Vamos lá para a próxima. De acordo com a jurisprudência atualmente predominante do Supremo Tribunal Federal, um Tratado Internacional de Direitos Humanos ratificado na forma do artigo 5º parágrafo 2º da Constituição Federal possui força normativa equivalente à de norma, né? Veja só que questão cretina, né? Cretina. Essa aqui o cara realmente queria fazer uma pegadinha muito capciosa aqui para você, né? Falando do artigo 5º parágrafo 2º, né? Onde que está disposto o artigo, o trâmite específico? Está no artigo 5º parágrafo o quê? Terceiro, né? Que está o trâmite lá das duas casas, 3 quintos dos membros. O parágrafo 2º fala o quê? Que as disposições daqueles direitos não são, não limitam outros direitos e os tratados internacionais que o Brasil façam a parte. Então, com a jurisprudência atualmente predominante do Supremo Tribunal Federal, os tratados que não passarem por esse rito aqui tem força o quê? Formalmente constitucional? Não, né? Não tem formalmente constitucional. Até porque eles não são formalmente constitucionais, são materialmente constitucionais, né? Lei ordinária também não, lei complementar também não, supra legal e infra constitucional, tá bom? E regulamentar também não, questão maldosa, né? Muito maldosa aqui do examinador queria pegar a galera mesmo, mas você tem que estar esperto, tem que estar atento para não cair nesse tipo de pegadinha. Então o rito, ele está disposto no parágrafo terceiro do artigo quinto, não no parágrafo segundo. O parágrafo segundo são os que são incorporados fora do rito específico de incorporação para que ele tenha um status de emenda constitucional, tá bom? Cuidado com isso daí, tá? Fique esperto, toma cuidado para não errar, não perder uma questão que a gente sai por bobeira ou fazer muito afobado. Toma cuidado que o examinador é maldoso mesmo. Vamos lá, mais um. Conforme previsto na Constituição Federal, com relação à posição hierárquica das normas internacionais sobre direitos humanos, é correto afirmar que os tratados de convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às leis ordinárias com aplicação imediata em todo o território nacional. Não, né? São equivalentes ao quê? A emenda constitucional. Os tratados de convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Certinho, né? Veja, direitos humanos, cada casa, dois turnos e três quintos. Belezinha. Letra B. Os tratados de convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às leis complementares? Também não, né? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em dois turnos por maioria simples? Não, né? Terão equivalência emendas constitucionais. Esse aqui é decoreba também, tá? Por isso que eu te falei tem que decorar de fato esse rito decorar os termos certinhos para você não errar na prova. Vamos lá, vamos para mais uma. Conforme a jurisprudência do STF tratados de direitos humanos anteriores à emenda constitucional de 45 possuindo direito brasileiro e status hierárquico. Veja, questão de juiz federal aqui do TRF da terceira região terceira região é São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ou seja, você vai conseguir responder uma questão que vai cair para juiz federal apenas com isso que a gente conversou hoje aqui como é tranquilo esse conteúdo, né? Então, anteriormente, tem força de que? Supraconstitucional, ou seja, acima da Constituição, não, né? Apesar de ter uma tese que advoga que os tratados internacionais têm forças superconvencionais por alguns motivos lá no direito internacional, essa não é a tese que prevalece, não é justiça por dentro do STF. Constitucional originário, não. Constitucional originário são aquelas normas que estão na Constituição desde o seu início, né? Então, é errado. Constitucional derivado, não, né? Derivado seria, no caso, das emendas, né? Que tenham essa aprovação no rito. Poderia ser considerado como correto isso daqui, mas não é o caso aqui porque ele está falando que ele quer anterior à emenda, né? Supra legal? Exatamente. Supra legal, né? Ilegal? Não. Ou seja, o Justiça do STF entende que eles têm força superlegal, os que foram incorporados antes da emenda ou depois da emenda que não obedeceram esse rito específico. específico. Vamos lá, mais um. A respeito do status jurídico dos tratados internacionais que verse sobre direitos humanos para o Brasil, há essa alternativa correta. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada caso do Congresso Nacional em dois turnos pela maioria absoluta? Não, né? Não é a maioria absoluta. Lembra? Três quintos. Errado. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro pela forma comum, ou seja, sem observar o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, possui, segundo a posição que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, status supralegal, mas infracondicional. É isso? É, né? Essa é a posição que prevalece no STF. Os que foram incorporados sem obedecer esse rito, né? Ou seja, a forma comum tem força de supralegal, mas infracondicional. Certinho, né? A questão que é a jurisprudência aí, né? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos não podem ampliar o rol de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, pois o Brasil é pacífico o entendimento que, sob pena de ofensa ao princípio da soberania, a Constituição sempre deve prevalecer sobre tratados internacionais. Nada a ver, né? Viola aqui o parágrafo 2º do artigo 5º dessa disposição aqui, né? O status jurídico dos tratados e convenções sobre direitos humanos dependerá da forma como esses documentos internacionais forem incorporados no nosso ordenamento jurídico. Se a forma de incorporação seguir o rito de aprovação de lei ordinária, terá status de lei ordinária. Se seguir o rito de aprovação de lei complementar, terá status de lei complementar. Não, né? A gente viu que se não seguir aquele rito lá de 3 quintos das duas casas, o rito da emenda constitucional, se for pelo rito comum, eles sempre vão ter força supralegal, ou seja, estará acima das leis ainda que eles sejam incorporados pelo rito comum numa lei ordinária, tá bom? Então, errado aqui também. O Supremo Tribunal Federal tem posição consolidada no sentido que não há justificativa razoável para diferenciar estados jurídicos tratados internacionais de direitos humanos dos tratados comuns, pois se a Constituição não distinguiu, não cabe ao intérprete distinguir. Esse era o entendimento, né? Era o entendimento até 2008. Depois disso, se solidificou e pacificou o entendimento de que os tratados de direitos humanos têm sim uma natureza especial no nosso ordenamento jurídico, ou seja, eles têm força acima das leis, tá bom? Vamos lá, mais uma. Em relação à incorporação dos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos ao direito brasileiro, é correto afirmar para que produz efeito de emenda constitucional deverão ser aprovados em cada caso do Congresso, em cada uma das casas do Congresso Nacional em dois turnos de votação por três quintos dos respectivos membros. Isso está certo ou está errado? Está certo, né? Exatamente isso. Para que eles tenham efeito de emenda constitucional, eles devem ser aprovados em cada uma das casas em dois turnos de votação por três quintos dos membros. O decreto legislativo de aprovação somente produzirá efeitos após a sanção do Presidente da República? Não, né? A gente viu que não tem essa necessidade, é só um decreto presidencial, não é a mesma coisa que sanção. Tem aplicação imediata e não necessita de aprovação do Congresso Nacional por tratarem direitos antirrestamentais? Não, né? A gente viu que não. Devem ser celebrados privativamente pelo Presidente da República? Não. É um processo complexo que envolve o Congresso Nacional também. Não produz efeito de norma constitucional, mas somente de norma supra-legal em razão da jurisprudência do STF. A gente viu que essa jurisprudência já foi superada pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, nós encerramos as nossas questões a respeito desse tema. Tema bem tranquilo, bem tranquilinho mesmo. Vale a pena você dar mais uma olhadinha nisso daí, dar uma revidadinha na aula, dar uma leidinha, ler, decora bem esse rito, porque é a questão certa de prova e você não pode errar uma questão disso. Você tem que decorar um parágrafo e saber que os outros são superlegais e esses tratados que obedecem ao rito do parágrafo terceiro são de emenda constitucional. Apenas isso, nisso se resume todo esse tópico digital. Tudo bem? Então, revise esse conteúdo, revise as outras matérias, vocês viram aí que direitos humanos não é nada demais, matéria tranquila, não tem um peso muito grande aí, não vai tomar muito seu tempo no estudo e que vai te garantir questões importantes para que você possa ser aprovado ou que você consiga uma posição melhor na sua prova. Tudo bem? Então, a gente encerra por aqui essa primeira parte aqui do nosso curso, essa parte dos direitos humanos. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais, que você tenha conseguido entender o conteúdo. Se você não entendeu muito bem, pelo ritmo, às vezes, um pouquinho mais acelerado, volta o vídeo, pausa, faz as suas anotações. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, tem meu e-mail aí, você pode me mandar um e-mail também que eu vou ter o prazer em te responder em te ajudar. Mas, por enquanto é isso, tenha força, tenha vontade, dedicação, continue estudando, continue motivado nos seus estudos, continue firme nessa missão que você está se propondo a fazer, que vai dar tudo certo, você vai conseguir alcançar o seu objetivo, vai melhorar de vida, vai conseguir ajudar a sua família, vai conseguir ter uma perspectiva de vida melhor, que é isso que a maioria das pessoas que estudam para o concurso espera conseguir. Tudo bem? Então, eu vou me despedir de você, espero que você tenha gostado e até a próxima ocasião e eu desejo para você uma excelente prova e até mais!